Aí pronto, hoje vamos tirar aquela mensagem maldita que aparece aqui nesse lado direito da sua tela Neste Microsoft Edge Microsoft Edge Aí você clica neste Em configurações E permissões Aí vai estar cookies de dados do site Todos os cookies E vai estar aqui para tirar a lixeira Mas isso aqui só funciona no Windows 10, né? Então, repreensão de novo Deixa eu ver Copiando Print E também aqui Cola Você vai nesse aqui, ó Taca, bichinha Se clica aqui Permissão Taca, bicho Aí, cookies É o jeito Round 2 No índio, né? Windows Eu acho que escreveu Acho que é o Win Windows Eu quero